Eu sou Fernanda Lima e essa é a nossa terceira aula do Pozole. É um prazer estar aqui com vocês. Quem é novo já se inscreve, ativa o sininho, me acompanha lá no Insta também, no arroba Quero Ser Organista. Será um prazer falar com vocês por lá também. E os ditados eu sempre deixo lá nos nossos destaques. Bora lá então? Vamos começar essa terceira série? Vamos lá, página 24. Na terceira série, nós temos algumas variações das semicolcheias. Vocês lembram que a semicolcheia é a nossa nota mais rápida do inário? Tá bom? Nós não temos fusa nem semifusa. É até a semicolcheia e aí nós vamos aprender as pontuadas, que a gente utiliza bastante na igreja, né? Mas por enquanto, sem ponto, nós vamos aprender essas figuras. Essa primeira aqui, que é a colcheia seguida de duas semicolcheias e invertido, duas semicolcheias seguida de uma colcheia e o terceiro ritmo diferente que a gente vai aprender, que é um ritmo que a gente chama de ritmo sincopado, né? Que é uma semicolcheia, colcheia e semicolcheia. Como está aqui o desenho pra vocês? Então, como é que vai ficar? Lembrando que cada grupinho desse vale um tempo. Bora! Vai ficar assim, ó. O primeiro grupinho. Tá, 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 tá. Vou fazer só um tempo, ó. Tá, 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 tá. Invertido. Tá, 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 tá. E o ritmo sincopado. Tá, 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 tá. Ok, fiz um tá aí aleatório no final. Mas pegou o jeito, ó. Você tem que imaginar que são quatro semicolcheias dentro de uma batida, de um tempo. Então, vou fazer esse primeiro ritmozinho de novo. Então, vai ficar. Tá, 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 tá. Vamos pegar mais rápido. Tá, 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 tá. Invertido. Tá, 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 tá. Certo? E o ritmo sincopado é semicolcheia. Primeira semicolcheia. As duas aqui estão ligadas às semicolcheias do meio. Então, nós vamos ficar. Deixa eu ver onde fica mais bonitinho. As duas semicolcheias que viram uma colcheia. E a última, que é uma semicolcheia. Então, vai ficar. Tá, 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 tá. Então, fica. Tá, 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 tá. Cuidado, eu vou não fazer. Tá, 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 tá. Acentuar fora de tempo, tá bom? Então, pegou. Fácil. Não tão fácil, um pouco diferente. No nosso e na área, a gente não tem. O tá, 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 né? Não é comum. Vamos começar, então, no dois por quatro. Vocês vão observar que essa série é um pouquinho maior, né? Talvez eu tenha que dividir um pouquinho a nossa aula. Vamos começar. Metrônomo. Tá um pouquinho alto, né? Tá. Muito baixo. Acho que aqui tá bom, né? Vamos lá. Fugiu o pozólico. Achei. Vou deixar aqui só pra eu verificar se tá muito alto. Eu acredito que esteja bom a altura, está bom? Então, 60 bpm. Nós vamos continuar marcando aqui, ó. Você pode marcar aí, você pode bater palma, o que você quiser. Então, pegue seu livro, prepara. Deixa seu copinho de água, seu copinho de café. Está quente ainda, hein? Vamos lá, então. Dois por quatro. Não esqueça que temos pausa de vez em quando. Então, bora lá. Um, dois e a gente entra. Um, dois. Tá, 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 tá. T-t-t-t-t-tó-t-tó, T-t-t-t-t-tá-t. T-t-t-t-t-t-t-t-tó, T-t-t-t-t-t-t. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tátátátátátátátátátátátá. Uh, foi. Desligando aqui o som. Respira fundo, tome sua erva, seu café. Meu café aqui é quase um chá-fé, né? E aí, o que vocês acharam? Tranquilo. É legal quando a gente começa a fazer outros ritmos, né? Porque a nossa, vamos dizer assim, o nosso repertório de ritmos fica maior. Três por quatro. O três por quatro, ele tem duas folhas, ele começa em uma e vai pra outra, né? Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir colocar tudo aqui, porque tá muito grande. Mas vamos lá que vai dar certo. Preparo o três por quatro. Podemos? Podemos? Bora lá. Então, eu conto até três e iniciamos. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, pra eu dar uma apontadinha que eu tô me perdendo. Tá muito pequenininho. Vamos lá? Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad 17 de novo, peraí, deixa eu, eu me perdi, eu fui tentar arrumar, eu vou ter que mudar aqui de página. Foi 17, vai lá. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, E foi. Bom, tranquilo, nem tanto tem que praticar. É o que eu falo sempre, é um novo instrumento. Então, para você ficar fluente nessa leitura, nesse ritmo, você precisa treinar. Certo? Vamos para o 4x4. Ele é muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar em uma página só, sem ficar difícil de ler, né? Já sou ceguinha. Deixa eu ver se aqui deu. Esse é o último. É, 28, 30. São 30 compassos, minha gente. Toma muita água aí. E depois nós vamos para os ditados. Vamos colocar esses ritmos novos para exercitar. Então, lembre que você pode, na hora que você estiver tocando, fazendo esses ritmos, você pode até tocar. Eu acho legal a questão de tocar. Você pega o pozole e vai fazendo as notas. Porque aí você consegue fazer contagem de tempo, se você precisar. Você pode pensar nas semicolcheias, nas quatro semicolcheias. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí você consegue tocar e executar. Porque quando a gente está falando, não dá para a gente contar tempo, né? Não conseguimos fazer isso ainda. Bora lá, então. Então, é, quatro por quatro. Vamos ver se a gente consegue fazer inteiro? Eu acho que dá para ler bem aqui. Vamos lá. Eu conto até quatro. Bora. Pega o tempo. Um, dois, três, quatro. Ta, 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 ta 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 Trinta, 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 tr Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad 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 Tata ta 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 Tata, 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 t Foi 30 compassos Como foi? Cansativo? É muito cansativo? Tá tão calor que o meu café ainda nem esfriou Bom Ele fica um pouquinho cansativo Eu sei Às vezes a gente se perde Eu me perco às vezes, gente Então se vocês verem o compasso voando por aí Eu me perdi É normal Não se preocupe Caso vocês se percam Eu não tenho problema Retoma Tá bom? Vamos lá para a nossa querida parte de ditado O que é importante? Vamos falar um pouquinho rapidinho De umas opções que vocês podem fazer aqui no YouTube Até quem faz os meus cursos lá na Hotmart Também tem as suas opções Aqui no YouTube tem uma engrenagem E essa engrenagem você consegue deixar o vídeo mais rápido ou mais lento Então vocês podem treinar mudando essa velocidade Tudo bem que a minha voz deve ficar meio estranha Mas ela já é, né? Então não tem problema Então você pode deixar o vídeo mais rápido Para você fazer o exercício mais rápido Ficar um pouco mais fluente Ai, tá muito difícil Reduz a velocidade E faz um pouquinho mais lento Super dá certo, tá bom? Então fica aí a minha dica Para estudar lento e rápido Bom, vamos lá Hoje a gente vai começar com um compasso 4 por 4 Vamos para o nosso primeiro ditado 4 por 4 E eu vou fazer 4 compassos Então pega aí Escreva seus 4 compassinhos em branco Deixa eu tentar melhorar minha letra Senão nem eu entendo Esse ditado Não se preocupem, tá? Eu sei que é mais difícil É um ritmo um pouco diferente Do que a gente está acostumado a ouvir na igreja, né? Mas não se preocupe Vamos fazer algumas vezes E espero que vocês consigam E eu vou deixar lá no meu Instagram Ai, tem uma galera que fala assim Ai, Fê, eu não tenho Instagram Como que eu faço para pegar resposta? É só você me mandar assim um WhatsApp Fala assim Fê, me manda a foto do exercício Do ditado Aí eu mando pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Vou deixar tudo aqui embaixo O link do grupo E o meu número de WhatsApp Preparados para o nosso primeiro ditado de hoje? E aí? Está ficando mais complicado, gente? Um pouquinho, né? Bora lá Eu conto até quatro E vou fazer o nosso primeiro ditado Hoje nós vamos ter dois ditados, hein? Bora Um, dois, três, quatro Misericórdia Que ditado foi esse, prof? Tem que tomar um chato de camomila, né? Para fazer um ditado assim Vamos lá de novo Um, dois, três, quatro Gente, espera aí que eu fiz uma coisa errada Tá faltando uma nota aqui Uh, cancela, gente Mentira, não cancela não Eu vou fazer de novo Acrescentei aqui uma notinha De um tempo lisa simples Bora de novo Eu errei o segundo compasso, tá? Que eu esqueci de um tempo Coisas da prof Vamos lá Um, dois, três, quatro Vou deixar um tempinho Para vocês escreverem Pode pausar o vídeo Pode ir escrevendo Vamos lá Eu vou fazer agora Cada compasso Tá? Para dar aquela ajudadinha para vocês Então, primeiro compasso Um, dois, três, quatro Tá, 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 tá Escreve o primeiro compasso Pronto Segundo compasso Segundo compasso Eu conto até quatro Um, dois, três, quatro Tá, 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 tá Segundo compasso Peguei pesado hoje, né? Vocês vão conseguir Vai devagar Volta o vídeo se precisar Não tem problema Terceiro compasso Um, dois, três, quatro Tá, 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 tá Repete na cabeça Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Grava. Bora para o último compasso. Um, dois, três, quatro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Esse foi o último compasso. Eu criei uma coisa meio louca, né? Vamos fazer todo completo. Um, dois, três, quatro. Anote. 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 Última vez. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Me conta aqui se deu certo. Vou fazer agora mais um, só que vai ser dois por quatro e dois compassos. Dois por quatro, eu deveria ter feito invertido, esse aqui tá mais tranquilo. Dois por quatro, dois compassos, então eu conto um, dois e fazemos o segundo ditado. Sente a pulsação. Eu não estou batendo tão forte aqui, pra não ficar no gravador muito forte, tá? Um, dois. Tá, 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 tá. Lembra de fazer o ritmo com a mão, né? Você pode fazer aqui também, né? Pode fazer uma... Fiz agora uma melodia. Vamos para mais uma vez. Dois por quatro. Segundo ditado. Um, dois. Tá, 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 tá. Última vez. Mais tranquilo este. Foi mais tranquilo, né? Hoje eu vou fazer um terceiro ditado, que vai ser um ditado rítmico e melódico. Então, vocês vão ter que escrever as duas coisas, tanto o ritmo como a melodia. Lembrando que o último eu fiz apenas com três notas, com do, re, mi. Eu vou manter o do, re, mi, tá bom? Então, o compasso é dois por quatro também. Lembrando que agora a gente tem o ritmo e a gente tem a melodia. Então, é para escrever os dois, tá bom? Vou deixar aqui. Deixa eu vir um pouquinho para cá. Vou tocar uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos ouvir, ó. Dó. Pode cantar. Vamos começar? Vou tocar a primeira vez. Então, não se apresse. Dois por quatro. São quatro compassos, tá? Eu falei. Quatro compassos. Dois por quatro. Quatro compassos. Vamos ouvir a melodia. Tenta gravar, né? Cantando. De novo. De novo. Lembrando que a gente só tem três notas. Do, ré, mi. Vou contar os tempos. Olha lá. Um, dois. E aí? Anota. Quatro compassos. Dois por quatro. Mais uma vez. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais uma vez. Um, dois. Um, dois. E aí? Deu certo? Acho que deu, hein? Foi bem tranquilo esse daqui. Última vez. Um, dois. Dá pra fazer? Não, não vou fazer aqui, senão não vai valer. Eu ia fazer a linguagem rítmica. Bom, tivemos desafios novos hoje, né? Tivemos um ditado melódico e rítmico puxado. Tivemos um ditado rítmico bem puxado. Eu sei. Tá bom? Vou pegar mais leve. Prometo. Bom, adorei a prática com vocês. Espero vocês na quarta série. E lembre, estude, pratique. É um instrumento diferente. Pra gente ser fluente, a gente tem que treinar. Tá bom? Beijo pra vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.